Agora no programa nós temos, olha, uma dica, uma receita bem legal pra vocês da Sabor e Luxo. Comida caseira, balanceada, saudável, uma delícia, né? E eu tô aqui com a Lorena. Tudo bem, Lorena? Tudo bom, Dede. E você? Olha, ela é impressionista, né? Lá da Sabor e Luxo. E você vai ensinar pra gente o que hoje? A gente vai fazer um sorbet de fruta. É um sorvete de fruta, só que é muito mais saudável do que um sorvete normal, né? E agora, então, quais são os ingredientes que o pessoal de casa vai precisar? São basicamente as frutas, né? Que estão aqui. Na verdade, você pode fazer com qualquer fruta. O importante é ter a banana, porque é ela que vai dar a liga pro nosso sorbet. Mas aqui a gente tem a manga, tem o abacate, o maracujá, o mamão. Aí vai do gosto da pessoa. O importante é que as frutas estejam congeladas também. Você coloca durante uma hora no congelador e aí elas ficam dessa forma, prontas, pra fazer o nosso sorvete. Bom, então a gente vai colocar todas aqui no nosso liquidificador. Não, não, não. Isso aí, batemos. Quanto tempo tem que ficar? É, não tem um tempo específico pra bater, não. Você bate até que você viu que a consistência ficou mais ou menos na consistência de um sorvete mesmo, né? E que as frutas bateram bem. Não tem nenhum pedacinho. Aqui eu separei as tacinhas pra gente colocar, mas o pessoal de casa também pode colocar na casca da própria fruta. Então aqui a gente tem a casca do maracujá, ó. Também fica uma opção bem interessante, ó. Fica bem bonito, né? Assim, diferente. Você faz uma mesa bem bonita. Exatamente. Fica colorido, né? E as crianças gostam muito. Muito legal. Não tem açúcar, não tem produtos industrializados. Não tem gordura. O mais interessante também, Deds, é porque assim, a banana, ela tem fibra, né? Além de ter as vitaminas minerais, o potássio, que a gente sabe que é muito bom, mas pelo fato da banana ter a fibra, ela te deixa saciado. E agora vamos falar pro pessoal de casa, sabor e luxo. Como que funciona? Então, a gente tem um delivery de refeições, né? Então, a gente prepara as refeições lá e manda os kits pras pessoas em casa. As refeições todas têm, aliás, o kit, né? Do dia inteiro. A gente manda café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, o jantar e a ceia. O cardápio todo, ele tem em média mil calorias, mas a gente também executa os planos alimentares feitos pelos nutricionistas. Então, vamos supor assim, a minha nutricionista, né? Preparou pra mim uma dieta. Aí eu mando a dieta pra vocês e vocês preparam ela e mandam na minha casa. Tudo prontinho. Exatamente. De acordo com as suas necessidades, a gente manda tudo prontinho pra sua casa. É só você consumir. Muito legal, gente. Olha, eu vou mostrar pra você mais vezes aqui no programa, tá? Eu estou comendo lá, sabor e luxo. Todo dia chega pra mim lá meu kit e eu vou mostrar pra vocês. É muito prático e bem legal e vamos trazer também outras receitas pro pessoal de casa poder fazer uma comidinha caseira, saudável e gostosa, né? É claro, Deds. Estamos sempre aí. Valeu, gente. Obrigadão. Então fica ligadinho porque tem mais atrações no nosso programa.